Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Kipenala PFD Peixoto, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias, estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado a almoçar e bora falar de Blade, Blade, temos notícias, temos notícias, pelo menos temos um sinal de fumaça sobre Blade, eu vou contar pra você depois que eu convidá-lo para ser membro do canal e concorrer ao microfone Yeti Orb da Logitech, que vai de presente pra você, se você for membro do canal com 800 membros, eu vou sotear e você pode ser membro clicando aqui embaixo do botãozinho seja membro, que aí você compra um bilhetinho de rifa e já está concorrendo nessa ação entre amigos, 2,99 quase nada, é dinheiro de troco que você vai me ajudar a fazer mais vídeos aqui no canal, mas bora lá, vou falar de Blade, temos uma atualização, pelo menos, o Brad Winterbaum deu entrevista recentemente onde ele fala sobre horror, ele fala sobre terror, ele diz que níveis diferentes de horror podem ser vistos na Marvel, nós vamos ter Agatha, que vai ser uma série que vai ter um nível de terror X, nós vamos ter o Blade, que vai ter uma outra visão sobre o que é um filme de terror, e entre outros, o Lobisomem teve seu próprio tom, e daí pra frente o que rolar vai também seguir a orientação do realizador, do cineasta, do showrunner, quem tiver por trás da história. falou óbvio, né, que não existe uma fórmula só de horror, é claro que Agatha vai ser um horror muito mais leve, muito mais pra um lado abracadabra, do que provavelmente será Blade, que vai ser a parada de caça a vampiros, e o Lobisomem, que é outra pegada também, preto e branco, tinham umas outras referências ao cinema clássico de horror e tal, aos monstros clássicos, então cada filme de terror vai ter sua própria pegada. Mas o que é mais curioso é que ele citou o Blade, e só dele ter citado o Blade, já passa a mensagem de que não há uma ordem interna de não se fala de Blade nessa casa, o que é bom, bom, né, positivo, de certa maneira, quer dizer que os caras estão costeirando o Blade ainda. O Kevin Feige, que é o cara que tá por trás, responsável por esse filme, que não é o cara de televisão, de streaming, e realmente ele não manda, ele não cancela e descancela filme nenhum, o Kevin Feige falou que não há pressa para Blade, que Blade será feito quando for feito, que não há pressão, que a ideia é fazer o melhor filme que eles conseguiriam fazer, e que se demorar não tem problema, é isso aí que o Kevin Feige falou. É a última notícia que nós temos nessa história toda, aí roteiro vai, roteiro vem, parece que agora o Marshall ali tá satisfeito com o roteiro, agora pode começar a fazer a pré-produção, enfim. E tem sempre essa sombra do cancelamento. O Daniel Rickman há pouco tempo falou que, ó, Blade e Armor Wars estão subindo no telhado bonito, que eles serão silenciosamente cancelados, tá? Pegando de cancelar, nós vamos saber nas próximas semanas se esses filmes serão cancelados. Blade tem uma data de estreia, ao contrário de Armor Wars. Blade tem uma data de estreia pro fim do ano que vem. Ninguém na face da Terra está confiando nessa data. Pro filme sair nessa data, cara. Ele tem que correr muita coisa. Ele tem que começar a filmar ontem. E nem roteiro finalizado tá. Então, vai dar tempo. Eles vão ter que adiar Blade, essa notícia do adiamento de Blade vai vir em breve. Talvez venha até o fim do ano. Então, pode ser que até o fim do ano venha a notícia do cancelamento de Blade. Não, não é o momento, não vamos fazer mais. Armor Wars é outro problema, que era uma série, né, pro streaming, que é ser da Disney+, foi cancelada e transformou em filme. E agora o filme mesmo ficou sem razão de ser por conta de quem realmente quer saber que fim levaram as armaduras de Tony Stark depois de 10 anos da morte de Tony Stark. Onde ninguém fala mais de Tony Stark. Quando acabou Vingadores Ultimato, tudo bem, tava tudo quente ali, pô, aquelas armaduras vão pra onde? Passou tanto tempo, bicho. Já teve tanta coisa acontecendo, multiverso, entra Keng, sai Keng, entra Skrull, sai Skrull. Tanta coisa aconteceu no universo Marvel que ficou irrelevante. Guerra das Amaduras ficou irrelevante. Então, pode ser que seja empacotado mesmo. Que, ó, vai pra gaveta, vai pra gavetão e ninguém fale mais de Guerra das Amaduras, não. E Blade tá na mesma, mano. Que Blade tá enrolando, 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 enrolando e pode ser que esse filme realmente seja cancelado depois de tanto tempo do anúncio do filme, que, pô, aconteceu em 2019. Já tem 5 anos. E o Machado lá, ele não tá ficando mais novo, ele vai ter que fazer um monte de peripécias, de tripulias, de defeitos heróicos e, pô, uma hora o cara fica, né. Falar, hein, velho, tem o Wesley Snipes aí que falou que nunca haverá outro Blade. Aí o Deadpool olha pra gente com a cara cínica. Não sei se ele quis dizer, tá ruim pra você em novo Blade, que o velho Blade tá aqui com tudo. Ou se ele quis dizer, eu conto pra ele ou vocês contam que estão produzindo um novo Blade. Sei lá, eu acho que é mais a segunda. Eu acho que o Deadpool não zoaria o Blade, não. Embora a piada tenha tido outro contexto face aos constantes adiamentos de Blade. Eu acho que quando o roteiro foi escrito, quando essa piada foi escrita, Blade ainda tava quente. Não frio como tá agora. Então, é uma questão complicada. O futuro, o futuro desse filme, o futuro de Blade. Com certeza ele não vai sair no ano que vem. Talvez no outro ano. Vai ter que produzir, vai ter que filmar, vai ter que fazer pós-produção. Pode ser que troque o ator. Pode ser que troque o ator. Pode ser que o Machado fale assim, não quero mais. Não me interessa mais. Tô em outra fase da minha carreira. Não sou mais aquele cara de 2019. O mundo Marvel mudou. As orientações da Marvel mudaram. Os cenários mudaram. Agora é outra história. E a vantagem de Blade, a única vantagem que segura Blade, é que realmente esse filme não tem pressa pra sair. Não há pressa para Blade. Porque o filme não faz parte da saga do multiverso de forma inevitável, sabe? Não há diferença desse Blade aí pro, sei lá, pro Guerra Secretas. Ah, no máximo ele apareceria em Guerra Secretas em algum momento. O que os vampiros tem a ver com o multiverso? Nada. O filme pode ser completamente independente. E sendo independente, não faz mal ele sair na fase 5, na fase 6, na fase 10. Ele pode sair lá pra frente. Que um dia vão fazer Blade e vão. Vai sair o game, já tá sendo desenvolvido pelo menos o game. Uma hora vai sair esse filme Blade. Porque é uma propriedade da Marvel que é muito importante, né? É o filme que colocou a Marvel de novo no jogo. E eles querem tratar esse filme com respeito e com qualidade. Então não dá pra sair também de qualquer jeito. Mas o que nós estamos vendo aqui é um filme atolado. É um filme empacado que não sai do lugar. E agora não, né? Já há mais de um ano, rumores de cancelamento. Rumores de que realmente não encontraram uma maneira de contar essa história. Não encontraram. E agora bola pra frente. Não quer dizer que o Wesley Snipe volta pra interpretar a Blade. Não há nem sinal de que isso vai possivelmente acontecer. Isso aí é coisa de quem tá querendo lucrar com um clique em cima do sucesso do Deadpool. Não há nenhum sinal, nem fiapo, de que a Marvel vai colocar as fichas todas do Wesley Snipe nessa altura do campeonato. Vão confiar no projeto do Machalali por enquanto. Mas é isso aí que eu queria conversar com vocês. Qual a expectativa pra Blade? Cancela ou não cancela? Escreve aqui embaixo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais um assunto. A Doutora Pop já está aparecendo na tela opções pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. 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 Tchau.